Eu me chamo Lucy Cleide Cavalcante Ferreira, sou aluna do curso de Licenciatura Letras Espanhol pela Universidade Federal de Alagoas. Agora eu vou dar 10 dicas importantes para sobreviver na EAD. Então, a primeira dica é entenda o que vem a ser a EAD. A EAD é uma modalidade de ensino em que professores e alunos, eles não precisam estar no mesmo ambiente e no mesmo horário para que ocorre esse processo de ensino-aprendizagem. Para Moran abordado por Alves, essa modalidade de educação é efetivada através do uso das TICs, da tecnologia, da informação e comunicação, podendo ou não apresentar momentos presenciais. A nossa segunda dica é aprenda a trabalhar no Moodle. O Moodle é um software para produzir e gerir atividades educacionais. É lá que se encontra as ferramentas para que ocorre esse processo de ensino-aprendizagem. Sem falar que é um ambiente muito interativo, muito legal de se estar virtualmente. Então, a nossa terceira dica é planejamento. É de extrema importância que você, aluno, se planeje para que você desenvolva todas as atividades em tempo hábil. Então, uma dica é anote todas as atividades que você precisa realizar, a data que você precisa postar e aí você não vai ter problema nenhum com o seu desenvolvimento dentro da plataforma, tá? Outra dica é utilize o gerenciador de tarefas, no calendário, planilhas, até mesmo no celular, tá bom? Essa é a nossa dica. Então, a nossa quarta dica é a leitura, né? A prática de leitura no ensino e aprendizado é a dede essencial. Não tem como você obter o conhecimento se você não tiver o hábito de leitura. É por meio dessa leitura que você vai resgatar a sua cidadania, que você vai ampliar o seu vocabulário, que você vai desenvolver a autoestima e o seu senso crítico, tá? E aí é de extrema relevância que você tenha a leitura base da disciplina. E sempre acesse os links de estudo, porque lá vai ter livros, artigos, jornais e revistas que vai dar uma fundamentação teórica muito boa para a sua aprendizagem. É aí onde entra a nossa quinta dica, que é a interação. Essa interação desse conhecimento que você está tendo pelo hábito da leitura, você vai poder ter essa troca de ideias por meio do fórum, do chat, vídeos e áudio. A nossa sexta dica é cuidado com distrações. É de extrema relevância que nesse momento de estudo, você, aluno, desligue o seu celular e procure ir para um lugar que não tenha muitas pessoas, não tenha um som, para que não atraia a sua atenção. É aí onde vem a nossa sétima dica, o local apropriado para estudo. O local apropriado, ele dá uma sensação de prioridade, tá? Uma sensação de que, naquele momento, você vai conseguir obter as informações que você precisa, tá? Nossa oitava dica é dúvidas. Não leve dúvidas para casa. Não fique na dúvida dos conteúdos que você está estudando. Sempre que surgir alguma dúvida, procure o professor, procure o tutor, procure os seus colegas, porque eles terão como uma base o conhecimento que vem sendo aderido por meio da leitura e aí pode lhe ajudar, tá? Essa interação pode ser realizada por meio do e-mail, por meio do fórum, por meio do chat, como foi explicado anteriormente. A nossa nona dica é atenção nas jatas de entrega, né? É importante que você, aluno, procure sempre fazer aquelas anotações que a gente já comentou, para que você não perca o prazo de postar sua atividade, tá bom? E seja uma pessoa autônoma, né? Tenha autonomia, que é a nossa décima dica. Seja aquele aluno que sempre está à procura do seu conhecimento e que não espera por ninguém, tá? Segundo o Ribeiro 2014, essa autonomia permite aprender melhor e buscar maior aprofundamento nos assuntos de interesse. Então, sintetizando tudo o que foi falado, é importante ter disciplina, dedicação e coragem para que você atinja os seus objetivos. Tenha paciência, porque você vai conseguir. Errar é humano. Não se preocupe com os seus erros, se preocupe em corrigi-los, tá bom? Não se compare. Você é o responsável pela sua educação, pelo seu processo de conhecimento. Então, o que você aprendeu já é de bom tamanho. Estipule metas realista, porque você vai conseguir. Então, está aqui minhas referências. Muito obrigada e até a próxima!